Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui com vocês, muita, muita alegria, a gente se sente privilegiado de poder estar fazendo essas mensagens, esse podcast, Upper Chamber, é uma alegria muito grande para a gente, cada vez que nós recebemos um retorno seu falando que você foi abençoado, isso nos abençoa profundamente e nós somos gratos a Deus pela sua vida e eu sei que tem irmãos que tem orado por nós, orado por este programa, por esse canal, muito obrigado, se você ainda não inscreveu no nosso canal, se inscreve, coloca aí um like, é uma forma de, o que acontece, a cada vez que você dá um like, essa mensagem se torna mais indicada para outras pessoas e outras pessoas podem acessar, é um presente, é uma bênção de Deus e de poder estar chegando até você e abençoando, e eu queria liberar uma palavra sobre a sua vida aqui, segura aí um pouquinho comigo, em Êxodo capítulo 19, Moisés faz algo com o povo, olha que coisa interessante, eles estavam no Monte Sinai, né, então versículo 17 diz assim, então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus ao pé da montanha, segura isso aí, Deus nos conduz para fora para encontrar com ele, Deus nos traz de um lugar para encontrar ele, agora vai comigo lá se você puder em Marcos 8, em versículo 22, nós vamos encontrar uma história fascinante, Jesus ele chega em uma cidade chamada Bethsaida, né, ou Bethsaida se alguém quiser falar isso, né, e aqui diz assim, quando Jesus chegou, e chegando a Bethsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse, então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia, em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou, vês alguma coisa? O homem levantou os olhos e afirma, vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando, mais uma vez Jesus colocou as suas mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza, podia discernir todas as coisas, então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe, nem sequer ao povoado entre, eu tava estudando sobre esse texto alguns dias atrás e veio muito forte ao meu coração, Jesus chega nessa vila, né, essa era a vila de Pedro, André e Filipe, se eu não tô enganado, a cidade natal deles, né, aí Jesus chega nessa cidade e aí eles viram pra Jesus e falam, olha Jesus, tem esse homem cego aqui, toca nele e cura ele, Jesus então pega aquele cego pela mão e sai puxando ele pra fora e quando Jesus chega lá fora, Jesus cospe nos olhos do cego, tira algo da boca dele e aí o cego pergunta pro cego, e aí você tá vendo? O cego falou, não, eu tô vendo pessoas, mas elas parecem árvores ainda, daí a pouco Jesus cuspiu de novo e aí perguntou pra ele, você tá vendo? Ele diz, agora eu estou vendo completamente, e aqui a minha tradução diz assim que ele ficou completamente restaurado e ele via com clareza e podia discernir todas as coisas. Eu tenho entendido que muitas vezes Deus usa com a gente o mesmo processo pra restaurar tudo dentro da gente, pra, ha, eu tô empolgado com isso aqui, desculpa, ha, ha, Deus usa o mesmo processo, como foi lá em Êxodo, Deus tirou o povo pra fora pra encontrar ele, Deus muitas vezes tira a gente de um lugar pra que ele possa se revelar a nós, pra que ele possa trazer clareza, pra que nós possamos ter discernimento de todas as coisas, pra que a gente seja completamente restaurado. Muitas vezes o senhor precisa nos tirar da aldeia, da vila, né? E a vila muitas vezes significa a forma de pensar, a mentalidade do lugar onde você tá, a cosmovisão, o peso espiritual, aquela situação toda, e muitas vezes Jesus vai falar, vem cá filho, deixa eu tirar você daí pra fora. Interessante, por que que Jesus não curou ele ali dentro? Eu não sei. Talvez tinha um ambiente de incredulidade, talvez tinha um ambiente onde ele não ia conseguir ver, não sei o que que é que tinha ali. Eu só sei que Jesus tirou aquele cego pra fora. E é a única vez na Bíblia que Jesus cura com processo, né? Ele tirou o jovem pra fora, o cego pra fora, pela mão. E aí Jesus começa a cuspir nos olhos dele. Aquilo que saiu da boca de Jesus começou a curar a visão dele. Sabe o que que sai da boca de Jesus? É a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, nem só de pão verá o homem, mas daquilo que sai da boca de Deus, daquilo que sai da boca dele é o que nos cura, é o que nos restaura, é o que nos faz viver. E aí Jesus começou a tirar da boca dele e colocar nos olhos do cego. Daí a pouco o cego começou a ver. Jesus falou, não, você precisa mais de palavra, deixa eu te dar mais. Sabe como que o senhor faz com a gente? Ele nos tira de um lugar onde nos oprime, onde oprime a nossa forma de pensar, onde amarra a nossa cosmovisão, onde gera incredulidade e ele fala, vem cá pra fora comigo, pra encontrar comigo. E aí ele começa a liberar palavras sobre a sua vida, ele começa a profetizar sobre você e aí de repente você fala, eu já tô começando a ver. Mais palavras, mais palavras, mais palavras, mais palavras, você começa a enxergar, seus olhos começam a ser abertos. Daí a pouco Jesus pergunta, e agora você tá vendo? Ele fala, eu estou completamente restaurado e eu estou vendo com clareza e eu estou discernindo todas as coisas. Eu quero dizer uma coisa que o Espírito Santo está comprometido. Se você deixar, se você deixar Jesus te tirar de fora da sua zona de conforto, assim como ele fez com o Abraão. Vem cá, Abraão, vamos pra fora pra mim te mostrar a terra que eu tenho pra você. Deixa eu te tirar dessa zona de conforto. Deixa eu te tirar do barco pra você andar sobre as águas. Enquanto você tá no barco, você não experimenta andar sobre as águas. Deixa eu te tirar. Jesus vira pra Pedro e fala, vem após mim e eu te farei pescadores de homens. Aquela cidade onde Pedro morava significava casa de peixe ou lugar de peixe. Mas o Senhor fala, não, deixa eu te tirar desse lugar pra te dar um outro lugar, muito melhor do que você jamais pensou. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. E o Senhor começa a ministrar naquele cego, aos olhos dele, aquilo que saía da boca dele. E ele se torna completamente restaurado. Ele começou a ver com clareza e ele começou a discernir todas as coisas. A minha oração pra você que tá me assistindo é que você aceite o convite de Jesus. Ele vai te pegar pela mão e vai te tirar da situação onde você tá. Ele vai te levar pra um lugar onde você vai começar a ver com clareza. Onde você vai começar a ser restaurado completamente e onde você vai discernir todas as coisas. Eu acho isso maravilhoso. Ele pegou aquele cego, levou pra fora e falou, olha, tá na hora. Recebe minha palavra da minha boca. E ele começou a enxergar e ser restaurado. E a parte que eu amo, a parte mais linda pra mim dessa cura desse cego é que depois que Jesus curou ele e ele estava completamente restaurado, ele via com clareza e ele discernia todas as coisas. Jesus virou pra ele e falou agora, vai pra sua casa. Ah, mas eu quero voltar lá pra aldeia. Não, não, não. Eu te proíbo de voltar pra aldeia. Não vai pra trás, não. Vai pra frente. Não retrocede, não. Vai pra frente. Você não tem nada mais lá atrás. Vai pra frente. Vai pra frente aonde? Vai pra sua casa. Vai lá porque antes você não enxergava a sua esposa. Agora você vai enxergar a sua esposa. Antes você não conseguia ver os seus filhos. Agora você vai conseguir ver os seus filhos. Antes você não conseguia ver a sujeira que estava debaixo da sua cama ou a sujeira que estava ali do seu lado. Agora você vai ver e você vai poder remover. Agora você vai enxergar o rosto da sua esposa, meu filho. Agora você vai enxergar a beleza das suas filhas e dos seus filhos e você vai ter uma restauração. Eu creio que Deus está fazendo isso com alguns de vocês. Eu creio que o Espírito Santo está nos chamando pra fora de muitas coisas, pra nos levar pro lugar que é mais importante. Eu lembro que eu estava falando com alguns pastores um dia desse sobre esse texto. A palavra no grego usada aqui é apostoleo, que significa enviado, apóstolo. Vocês sabem que a palavra apóstolo significa enviado. Eu estava pensando, todo mundo quer ser apóstolo hoje, mas Jesus manda o apóstolo pra casa. Você quer ser apóstolo? Eu vou te apostolar pra sua casa. Vai lá onde está a sua esposa. Vai lá onde estão seus filhos. Vai lá orar com eles. Vai lá enxergar seu casamento de novo. Vai lá enxergar sua família de novo. Ah, mas eu quero ir pra aldeia. Não, eu te tirei da aldeia pra você me encontrar. E agora eu vou te levar pra sua casa pra restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus está fazendo coisas assim. Eu te tiro da aldeia, do lugar onde te impede de te ver. Eu ministro a minha palavra pra que você seja restaurado, pra que você seja curado, pra que você disser nas coisas. E agora eu te envio pra sua casa, pro lugar onde você vai curar a sua família, porque você vai enxergar aquilo que você não enxergava antes. Aleluia! Nós vamos parar por aqui. Eu quero muito abençoar a sua vida. orar pela sua família, pela sua casa, por você. E eu quero te pedir, dá um like aí no nosso canal. Se você sente que alguém precisa ouvir essa mensagem, manda essa mensagem pra alguém, pra que possa abençoar. Jesus vai te tirar pelas mãos. Te levar pra fora. Tirar algo da boca dele. A palavra que sai da boca dele. Colocar nos seus olhos. Ah, você não tá vendo bem ainda, eu vou tirar mais um pouquinho. Mais palavra. Mais palavra. Vai te restaurar completamente. Ah, essa é a promessa. Você vai ver com clareza e você vai aprender a discernir as coisas. É pela palavra. Pela palavra que sai da boca dele. Agora, segue ele. Se ele tá te puxando pra um lugar, segue ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar. Cada irmão que tá nos assistindo, irmã, eu libero a tua palavra, a sua vida deles, Pai. A graça do Senhor sobre eles. Eu peço, Senhor, venha com teu amor, com a tua misericórdia. Meu Deus, toma-nos pelas mãos e nos tira dessa vila. Nos tira da aldeia. Meu Deus, meu Deus, porque o Senhor vai nos curar no lugar onde o Senhor quer, Pai. Na maneira que o Senhor quer. E coloca nos nossos olhos aquilo que sai da sua boca. Porque nós não queremos apenas ver mais ou menos. Nós queremos ser completamente restaurados. Nós queremos ver com clareza. Nós queremos discernir todas as coisas. E nós estamos dispostos a voltar pra casa. Enxergar nossa esposa. Enxergar nossos filhos. Deus, Deus, eu oro por famílias que estão nos assistindo agora. Que estão em frangalhos, que estão arrebentadas. Marido que não enxerga mais a sua esposa. Esposa que não enxerga mais o seu marido. Filhos que não enxergam mais o pai. Pai que não enxerga mais os filhos. Meu Deus, porque eles estão numa aldeia. Meu Deus, humanista do mundo, Pai. Do egoísmo. Do hedonismo, meu Deus. Deus, eu oro, Senhor Jesus, pra que o Senhor abra os olhos de paz. Abre os olhos de mães. Abre os olhos de filhos. Pra que nós voltemos pra casa agora, Pai. E sejamos completamente restaurados. E uma cura seja estabelecida em famílias agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro. Liberando uma cura sobre famílias. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, Pai. E que nós venhamos enxergar aqueles que o Senhor tem colocado nos nossos lares, Pai. Em nome de Jesus. Um beijão. Eu amo a sua vida. Deus abençoe você. Um abraço.